O caixote abenheceu rompido em mil pedaços E o gigante que estava dormindo até então, quando acordou, acordou com um fuso A primeira coisa que os seus imensos olhos viram foi o mar Estou surpreso ao perceber que aquilo que eles lutaram a vida inteira Pudesse pertencer a algo tão bonito, tão azul e gigantesco E que era até mesmo maior do que a grandeza desse nosso gigante Aí, algo mágico aconteceu Pela primeira vez em sua vida, ele caminhou na areia E depois, correu em direção ao mar Dos seus passos, brotavam estrelas que choviam para o céu Seu imenso corpo quedou nas águas E com imensas braçadas, verteu todo o sal e o mel Boa noite, senhoras e senhores Antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença de todos E informar àqueles que ainda não tenham percebido Que esta não será uma cerimônia de casamento comum Mesmo porque eu não sou um padre comum Aliás, eu não sou nem padre Para quem não me conhece, meu nome é Henrique Ataíde E eu sou apenas um velho amigo do noivo Que o conhece desde os seis anos de idade Que já passamos muitas coisas juntos E que talvez por isso ele tenha me achado capacitado para exercer tal função Ou porque dos amigos dele, talvez eu serei o único louco suficiente Para topar uma responsabilidade desse tamanho Imagina casar o meu amigo de infância Bom, de qualquer forma, quero dizer que sinto muito honrado E prometo fazer por vencer tanta confiança num momento tão único e especial Na vida deste casal particularmente eu gosto e admiro muito Por isso, quero começar dizendo que este dia Que não é uma celebração de casamento comum Não haveria de ser também apenas uma celebração De duas pessoas que prometem se amar desesperadamente para sempre Não, acredito que seja antes de mais nada Uma celebração à vida Antes de uma celebração à vida do que o amor Porque amor é consequência É fruto, é recompensa E ao contrário do que eu possa imaginar Não é e nem deve ser dado de graça Porque antes de mais nada O resultado diário de um caminho Tirado ali a dois, devagarinho E assim com muito carinho Respeito E sobretudo muita Mas muita paciência Porque afinal tem mesmo que se fazer por merecer Tem que conquistar e reconquistar todos os dias E ficar atento Porque quando o amor vacilar E às vezes fatalmente ele irá vacilar Haja ainda assim Força maior e suficiente Para superar Recomeçar E se reinventar todos os dias que for necessário Por isso, o amor tem que ser encarado como algo precioso por si só Sagrado, delicado Mas nem por isso fraco Porque amor bom É amor forte Até mesmo nos momentos de não amor Para quem não acaba se tornando um amor Que apenas complete o outro Mas que sono E não seja também um amor Que apenas aceite as diferenças do outro Mas que as respeite E por falar em respeito É preciso antes de mais nada Respeitar a si mesmo Porque não dá para amar alguém Sem antes amar a si mesmo Porque não amar a si mesmo E oferecer aquilo que não se ama A pessoa que quisemos ser o grande amor da nossa vida Não faz o menor sentido E para que faça sentido É preciso muita fé acima de tudo isso E quando eu digo fé É preciso ser fé no amor construído Fé na longa história que se vive em parceria Porque a gente erra E erra muito E às vezes erra mais do que perdoa E amor precisa de perdão Precisa de companheirismo Precisa de compreensão Porque amor é fruto de carinho De caminho De jornada E é a nossa história entrelaçada A milhares de outras histórias Histórias de amigos De parentes De parentes de amigos De amigos de amigos De parentes de amigos E até mesmo de desconhecidos E exatamente como está sendo agora Em que a história de cada um aqui Está compondo mais um pedaço Na história da vida do João e da Beatriz Agora com o casal E saibam Que todos nós somos muito mais Do que testemunhas Desta cerimônia Que repito Não é uma cerimônia de casamento comum Porque eu não sou padre Eu sou um amigo Estou aqui para representar as pessoas Que assim como eu Amam, admiram e respeitam este casal E que sempre vão estar ao lado deles Para o que eles precisarem Percebam a importância Da nossa presença aqui hoje Nós que nos conhecemos de outros tempos Que conhecemos o João e a Bia De outros tempos Que passamos já tantas histórias com eles Estamos aqui mais uma vez Agora para ver os que se casam E saibam Que é o amor que temos por vocês O que realmente legitima este momento O amor justamente fruto Dessa nossa parceria Dessa nossa amizade de longa data E pode apostar Que ainda vamos caminhar muito Nessa vida juntos Bom, dito isso Vou pedir para que entre as alianças Que as alianças Que as alianças Que as alianças Amém. 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 Agora também vou abrir o momento para as juras dos noivos. João, prometo estar sempre ao seu lado, ser sua amada companheira em tudo o que a vida lhe é mostradora. Quero estar com você em todas as jornadas e viagens e ações que descobriram o mundo. Amém. Prometo ser de fiel, amar e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossa vida. Fiel. Bia, prometo tratá-la sempre com muito carinho e protegê-la de tudo o que a coloque em perigo. Prometo beijá-la todos os dias com ternura e conquistá-la cada amanhecer. Prometo evitar brigar por roubagens, procurarei sempre entender o seu lado e aceitarei que não é. Prometo estar de plantão 24 horas. Sempre que você precisar, terei sempre um forte abraço. Ainda mais naqueles dias. Prometo tratá-la como uma princesa, dar a maior atenção em mim, mimá-la, dar de mãos dadas. No cinema, juro que nunca mais vou fingir que esqueci de comprar pipoca, apesar de ser caro pra caramba. Prometo, nunca, nunca passar a mão dos seus cabelos quando estes estiverem olhados. Mas,ановas que, depois de ser caro pra caramba. Então, seu caramba, sei lá. Eu prometo ser sempre sincero, prometo amar-te e respeitar-te na saúde e na doença. na alegria e na tristeza todos os dias da nossa vida e até o meu último suspiro te amo agora quero ler um pequeno texto de Shakespeare que eu não vejo empecilhos na sincera união de duas aulas não é amor o que encontrando alterações se altera ou diminui se o atinge o não amor não, amor é ponto a sasco constante e ileso aos braços temporais tem conta é estrela guia do bachéu errante de brilho certo mas valor se encontra amor não é jogar o tempo e mora em seu declínio os lábios do chuporte amor não muda com o dia e a hora mas persevera ao limiar da morte e se se prova que não erro que sou então nunca fiz verso e nem jamais se anu e nem jamais se anu a morte é a morte Amém. 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 João e Beatriz. Quero dizer em nome de todos os presentes, que amo vocês, e sempre estaremos como agora, presentes. E sempre vão poder contar conosco, seja o que for. E se alguém tiver algo contra este casamento, sugiro que caia-se agora e para sempre, senão vai comprar briga com muita gente. Bom, dito isso, quero dizer que, com o poder condenado a nós, seus amigos e parentes, por vocês mesmos. E em nome do amor, do carinho, respeito e admiração que temos por vocês dois, que é imenso, todos nós nos declaramos a partir deste dia marido e mulher. Pode beijar a mãe. Aplausos 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 Aplausos